Quando você De coração lembrar de mim Pode apostar Que eu também não me esqueci Daquele amor Dos sonhos que a gente viveu Onde tudo era a felicidade E hoje só ficou essa saudade De você e eu De você e eu Quando o vento te tocar Lembra que eu te abraço na imaginação Ouve o descompasso do meu coração Sente o meu desejo Quando a chuva te molhar Lembra que eu te beijo no meu pensamento Eu queria te encontrar Faz tempo que não te vejo Depois de você Eu não consegui amar alguém Depois de nós dois Eu não entreguei a mais ninguém Depois desse amor Que foi sempre tudo o que eu quis Decidi ficar aqui sozinho Esperando pelo seu carinho Pra ser feliz Pra ser feliz Pra ser feliz Quando a chuva te molhar Lembra que eu te beijo no meu pensamento Eu preciso te encontrar Faz tempo que não te vejo Depois de você Depois de você Eu não consegui amar alguém Depois de nós dois Eu não entreguei a mais ninguém Depois desse amor Que foi sempre tudo o que eu quis Decidi ficar aqui sozinho Decidi ficar aqui sozinho E aí E aí E aí